Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Paladares. Chegámos àquela altura do ano em que queremos comer aquelas comidas mais pesadeironas para o nosso corpo e para a nossa alma. Estamos no carnaval, o chamado entrudo. Assustam que eu vos tenho, não é de um cozido, bem o podia ser, mas é de uma feijoada, mas de uma versão saudável. Podemos comer bem, mas de forma mais equilibrada. Fazemos esta feijoada juntos? Bora lá cozinhar! Comece por juntar num tacho o azeite, a cebola, o alho, a cenoura e a folha de louro. Deixe aquecer por alguns minutos e acrescente a polpa de tomate e deixe cozinhar. Depois, adicione-lhe o frango e envolve-a. Junte-lhe a coupe partida e acrescente um pouco da água do seu feijão e tempere de sal, coral, cominhos e pimenta. Deixe cozinhar este preparado cerca de 10 a 20 minutos. Quando tudo estiver cozido, junte o feijão de compra ou feijão que já tenha cozido em casa e deixe cozinhar por mais um pouco. Acrescente mais um pouco de água caso seja necessário. Por fim, retire a folha de louro e sirva bem quentinha esta feijoada. E chegamos ao fim de mais um programa. Fizemos uma feijoada, cheirosa, perfeita para uma refeição de inverno. Comida de conforto, mas muito saudada. Experimentem aí em casa e já sabem, cozinhem com gosto e tudo fica mais simples. Bom Carnaval! Divirtam-se! Vídeo! 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 Obrigado.